Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira paz Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim E esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim E esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim E esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante E esse coração aí tá sendo ignorante